Hoje eu tenho um prazer de receber esse grande artista, esse grande talento de Cabo Verde, esse jovem que já dura a batalha para conseguir ser lugar ao sol. E eu tenho ali uma banda também excelente, juventude ali no show da manhã, força de juventude, força de cultura, nunca está cansado de receber nas casas. Ele é sempre bem-vindo e eu tenho um show de apresentação desse álbum, Amorança, neste fim de semana, na Santa Cruz. E para a semana também que está bem, ele também apresenta dois concertos na cidade de Praia, para alguém grande e também para que as Massa Ficc Noite, para a maior e sempre ter um carinho especial para nós as Massa Ficc Noite. Noutora, boas-vindas e cumprimento ali, Romeu de Lourdes. Bom dia, minha rapaz. Bom dia. Boa noite, boa noite. Como sempre. Mão no mês. Tudo direito, graças a Deus. Romeu, essa banda de sempre, né, dispensa a sua apresentação. Mas, não está a fazer questão de relemar pessoas lá na casa, quem é que o bancou? Claro, é. De Jorge Alves na guitarra, Benílio de Correia na baixo, De Paula Carvalho na bateria, Juna Barbosa na teclado, Yuri da Graça na direção musical e guitarra. E Romeu de Lourdes? Na voz. Que ele vós sabe e também aquele converso bonito, sabe, que ninguém se catacar se lhe ouve. Ó, que não te fala, não converso sabe, na fina som, não te lembra, claro, António Lentidoro, e únicos jovens que sempre também pesquisam seus trabalhos, e Romeu de Lourdes que se lhe, claro, onde a criou a B, na boa opinião, como é que te representava, António Lentidoro, ou como é que te representa ainda para Cabo Verde? Para sempre, o bilhete iria a tirar. Ainda foi o bilhete iria a tirar para o Mário, várias vezes quem chega nele que não vai conversar, António. Não teve esse privilégio de ter uma conversa mais próxima, mais íntimo, né, com o nosso grande António. E felizmente, ainda não fico corrigido para o Mário, foi um momento bom, que sempre, não acredito, mas sempre lá tem coisas importantes, para o Mário, a família era um patrimônio ambulante, e está carregado nele várias coisas, que hoje em dia, nem se no Garbata, está ficando difícil, aliás, para o Mário de se bem enterrar. Mas aí ele faz questão, e tinha uma maneira especial de receber as pessoas, de dar tudo, tudo que sabia, tudo que aprendia, e está contando a nós. Cabo Verde, você perde vários valores, é o último que não cabe de perder, com certeza na nossa cultura, você enfraquece. Se não cacha, outra força, que é para levantar ele também, não estou hoje na juventude, não está ficando ali, se calhar, perde-se cada vez mais, com o mais passar de tempo, não é? Para mim, como a cultura é algo atemporal, não está a falar, não está a perder, sem criadores, para o Mário, pronto, é ciclo de vida, certo? Mas, o que se deixa, a minha toda, é sempre como inspiração, e aquilo é que ainda agrega para a juventude hoje também, para inspirar, para a 6 missões próprias, foi cria e deixa, para continuar a criar. Portanto, não está a acreditar, mas cada vez que nos perde também, nos inspira, para nos valorizar mais, e para nos criar mais, para que acabe. Exatamente. Bom, já não falo um bocado ali, sobre António Dentidor, o Casimé, é claro que, a nós, e aquele outro lado ali, show da manhã, tudo, a equipa de TCV, está presta, esse tributo, e é um prazer enorme, claro, uma grande gratidão, fala das grandes senhores de música de Cabo Verde, que é impulsionador, daquele que é tradição, daquele que é batuco, daquele que também é afinação, que você está caindo um bocado, em desuso, Romeu, você concorda comigo? Não é, para morrer, afinação é um ritmo muito profundo também, aí ele, ele quase que a terapa imita, afinação, ele até nasce, ele até cria, ele até surge também, e pode inspirar alguém com a lua, mas, se não repara, poucas vezes, notou de alguém, que reproduz uma afinação feita, ou até cria, ele ser, melodia, letra, tudo bem, mas a afinação, ele é uma coisa muito, muito própria, e António Dentidor, soube mostrá-lo, na cada vez que tive oportunidade, depois de ambiando amor, soube mostrá-lo, e, enfim, eu faço grandes coisas, que até fica para sempre. Com certeza. Agora, falando sobre show, já nesse fim de semana, Santa Cruz, você é preparado para receber a Morança, para receber o Romeu de Lourdes e Banda, então, pensa-me, artista, já se é preparado, e sai o Santa Corre direto, a Romeu. Sim, e Santa Cruz, ele é um barrigo abençoado também, então, eu não podia deixar, não está lá no sul, e então, convida tudo que escutei de Santa Cruz, para dar aquele abraço, para morrer, já não anda, tem que não chegar ali, já não passa as casas, então, é só que eles vão contar conosco, para não fazer aquela história junto. A Morança é de todo lugar, então, Santa Cruz, como eles gostam de mim, sempre sofrem que ela, eu também gostaria de ser mãe, e nunca podia deixar a Morança fora, tem que levar amor e esperança para Santa Cruz também, é de meu. Agora, que os amigos convidados, que se partilham todo esse momento com o Boquinha, que buscou hoje? E Princesito, e Chury Lopes, e Tabanca Ressa, Nilson Lila, e Gabi Baez, que é um grupo também, de amigos, que a maioria de lá, está vivo lá, que é uma forma também, de instinto mais protegido, e no acesso meio, e também levo alguns de outro lado, para que estão de novo, partilha, e não experiência. Qual que é a primeira oferta, música que o Boquinha prepara, para o nosso magnífico auditório, naquela outra área? E, bom, entre as melhores mães do mundo, que é Cabo Verde, que é Cabo Verdeanos, e que é... É uma música também, que todo lugar que bobe, todo palco que bobe, tem que estar sendo no repertório. Eu tenho que saber, senão não está sentindo, é próprio uma concerto que acontece. Você entende? Não está sentindo, que é lá para morrer, é uma música, bom, não não ensinaram a homenagem, a mamãe de eu. E papai sempre tem que ir também. Claro. Por isso, é uma música que está me marcando, e que está fazendo parte, de minha percurso sempre. Então, eu recebo o Romeu de Lourdes e banda, está conosco no programa, peste fim de semana, programa inteiro, ok? Prepara para morrer, já já, Romeu Tatiga na Santa Cruz, neste fim de semana, e também tendo concertos, agendado ali para a cidade de Praia. Melhor Mãe do Mundo, é tema que está para o programa de hoje, ok? Ando lá para a música. Mãe do Mundo, Mãe do Mundo, Mãe do Mundo, Pariga abençoado, Mãe do Mundo, 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 é boca mais bonita, Mãe do Mundo, Mãe do Mundo, Mãe do Mundo, Música Eu ganho a filha, mas que a budora Eu saio de casa, mas também está vendo Eu ficaria na porta, mas não tem quem anda Mamãe foi a melhor mãe do mundo Música Bariga abençoaro Mamãe foi a melhor mãe do mundo Música Busfijo tensore E na meio de tudo mundo Música E boca é mais bonita Música Sou mamãe que dê tanhão frio Pão cubra-me Que anda na sol Pão na sombra Sou mamãe que perda barriga Pão cubra-me Que se valei na cabeça A minha costa Mamãe foi a melhor mãe do mundo Música Bariga abençoaro Mamãe foi a melhor mãe do mundo Música Busfijo tensore E na meio de tudo Música E boca é mais bonita Música Es música E um hino de amor Que está dedicado Para tudo mais do mundo Que é uma mulher especial Que nunca tem igual Nem terá nem mar Nem seu canto Compara Para mim mamãe foi a melhor prova de amor Boa benção de Deus Razão de minha vida Obrigado mamãe da má Mamãe foi a melhor mãe do mundo Música Bariga abençoado Música Mamãe foi a melhor mãe do mundo Música Busfijo tensore Na meio de tudo Música E bom Que má Bonita Música 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 Homem mais dredo que mim Mas já nota que mim Sou cibubá fonte de lima Pobá fonte de lima Pobá fonte de barul Música 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 Onde eu sonhei Com felicidade Canto um cordão Sonho e a metade É ilucinação, nas tantes de amor, meu copo de ouro está quebrado A das de afrima, talvez assim o coração te aprende Minha destino é bem, mas se vontade fica Depois de desilusão, todo alguém está sem medo Amar sem ser amado Palavra que tá dana, perdão que tacou E tempo tá mostrado, mas tem um casal perfeito E dança ali de braço aberto, chintado tá esperado Minha porta está sarado, o nome tem que ter família Que ele vez não tinha, um mundo realizado Um lindo aventurar, nosso filho tá criado Já vou largando pra bocasar E hoje é outra realidade, que tem direito nos casar Me tem que mudar de cidade Pra morrer em que tu aguenta Ouviu-te declarar, que escusa a quinta deseja Pabuflava só pra mim Coração tá rebenta, hoje alta sub-altar Tá bom da flor na porta da igreja Não é perto do nome que é caminho Tá beijam o nome que é caminho Coração tá rebenta, hoje alta sub-altar Barco de papel, perdido no meio de mar De agonia Levanta a madrugada, bamba bebe um pingo d'água O retrato na minha sala Ai, 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 ai De cedo tomou um banho Canto quimpa panha a roupa Bu lembrança na minha mala Ai, 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 ai Palavra que tá dana Perdoa que tacou E tempo tá mostrado Uma cadeia casa perfeita E dança ali de braço aberto Xintaro tá esperado E a porta tá sarado Um homem tem que ter uma família Que não sofre, não sonha Que não chora, não canta Que não briga, não abraça Nos salva, nos amor Que não sofre, não sonha Que não chora, não canta Que não briga, não abraça Nos salva, nos amor Que não sofre, não sonha Que não chora, não canta Que não briga, não abraça Nos salva, nos amor Que não sofre, não sonha Que não chora, não canta Que não briga, não abraça Nos salva, nos amor Que não sofre, não sonha, que não chora, não canta Que não briga, não abraça, não salva nosso amor Que não sofre, não sonha, que não chora, não canta Que não briga, não abraça Morgado, eu tenho que entender Mas filho de pobre, filho de Deus também Amizade, tudo é bem, tá assim Amor vale mais que dinheiro Só pra morrer, não está rir, pra sobrar Não cuidar, não é dono de mundo Tá pensando que é amor, mas Não esquece, matur, tá ficando, né Minha vida escorregada Capa vazio, sono perdido Na dor de um amor negado Corpo está dueto e alma frio Subi com o teu lumbar joviana E pão catorna meio de fojada E manda flamma, se é filho de uma fêmea Que é que mexe com o teu lumbar joviana Subi com o teu lumbar joviana E pão catorna meio de fojada E manda flamma, se é filho de uma fêmea Que é que mexe com o teu lumbar joviana E manda flamma, se é que mexe com o teu lumbar joviana E manda flamma, se é que mexe com o teu lumbar joviana E manda flamma, se é que mexe com o teu lumbar joviana A quem recebe um trabalho, Gustavo Vim pra fazer o que mais o mereço Banho morgado, danho a valor Já bem de medo, pa culpa, coragem Pampasse minha riba, pico da Antônia A Nacimus Pereira A quem recebe um trabalho, Gustavo A Nacimus Pereira A quem recebe um trabalho, Gustavo Vim pra fazer o que mais o mereço Banho morgado, danho a valor Já bem de medo, pa culpa, coragem Pampasse minha riba, pico da Antônia Vim pra fazer o que mais o mereço Banho morgado, danho a valor Já bem de medo, pa culpa, coragem Pampasse minha riba, pico da Antônia Anda, se buscara anda, basta Se buscara anda, basta Se buscara anda, bai Toma anda, te lima, pico da Antônia Pampasse minha riba, pico da Antônia Por favor, ja bem de medo, pa culpa, coragem Legenda por Sônia Ruberti